Pois é, meu amigo, sua carta foi bloqueada, suspensa, caçada, foi pego na lei seca, para tudo e preste acessão e grave esse nome. MB Consultoria. Toda uma equipe preparada pra te ajudar, pra te auxiliar a você ter a sua carta em mãos. É isso mesmo. Ah, eu sei, tá acabando as férias. Preciso do carro pra levar os filhos na escola. No Natal, no Réveillon, final de ano ficou em casa porque tava sem a sua habilitação. Não? Pois é, eles estão aqui pra fazer, pra te ajudar a voltar a dirigir. E carnaval tá aí, quer pegar a estrada com os amigos. Então vamos lá, entra em contato com eles. Tem o WhatsApp que é muito rápido, é muito prático. 987-849-847. Tem o telefone fixo também. 33-860-777. Ó, mas não marque bobeira não. Entre em contato e tire todas as suas dúvidas. Amigo, você também trabalha com aplicativo, né? Precisa do carro pra ganhar dinheiro, pra faturar? Pois é, solução você vai resolver aqui com a MB Construtoria, pertinho do Metro Belém. Aproveite!